Bom de lousa! Passamos aqui para almoçar. E é com gongo. Pois é, mas já tem gongo de tucum já? Não, já tem tucum. Tem gongo nos tucum. Tem gongo nos tucum. Deus abençoe, como é que está? Encontrei o vô Guanali. É, queria... Consegui arrumar uma carroça para buscar uma carroça lá. Ah, sei. Vida de fazenda. Deus abençoe, como é que está? Tudo bem, senhora? Eu estou vivendo. Graças a Deus estou melhor. Deus abençoe. Você está dizendo que tem tucum nos gongo, mas não tem gongo de tucum? Não tem tirado agora, porque eu torrei um zonte. Cadê? O Galdino comeu um bocado e eu comi o resto do urno. Ótimo. Mas hoje já quebraram, já estavam me aproximando para quebrar tucum. E eu já fui caçada, tem dois baldes cheirinhos aí. É lindo porque a hora dessas faz preguiça. Mas é bom a hora dessas, porque o som está aqui e está claro. Mas debaixo das ruas. Ah, sim. O uriçoca como eu tenho. E a calça comprida não tem? Tem, mas eu não dá no lixinho, não. É bota a calça comprida. Eu vou só por ali, se ainda não fui mais longe. Sei. Eu tenho um presentinho para onde eu lhe dar. Eita. Eita, vó de luz. E eu vou dar o que de presente? O Sarapau. Eita, beleza. Pronto. Vou ter que conseguir Sarapau ainda hoje. Naquele dia porque eu não fui para esse carro não. Naquele dia a gente já chega em casa tarde. Outro carrinho? É, é a polícia. Olha a Cheguinha, vê o que que é. É. Ah, eu não tenho medo de polícia não. Estou derrindo. Está sozinha. Estou sozinha. Estou sozinha. Não, o Carabau não. O Carabau ficou para trás. É. O Carabau? É. Não, o Carabau. Agora que ela lhe estou com o de gom. Vou gerar. Ah, sim. O presente aqui. Eu estou com o presente do Chá. É um presente surpresa aqui. Eita, será o que é? O que? O presente surpresa. Estou agoniado aqui já. Agoniado o que que você fica alegre? Ah, sim. Eu estou ansioso para não saber o que é. Meu coração está tup, 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 tup. Mas é melhor ficar batendo do que ficar parado. É verdade. Mas é para comer ou é para... Não, é para usar. Ah, para usar. Ah, sei o que é uma rede. É, nada. A rede passa aí. Onde passou o rendedor... Pois está aqui. Não diga o que que é, não. Não está aqui pensando o que que seria. Não, diga o que. Passou rendendo rede, leção. É promoção. Quem compra uma rede, eu dou uma leção. Eu digo, não. Eu quero comprar o que eu comer. Que eu estou... Se não tiver rede, eu durmo no chão e é bom. É, para a coluna é ótimo. Tanto com saúde, com bocheio, mas é bom dormir no chão. Tanto com saúde, com bocheio. É verdade. É bom. Agora, estando doente e com fome, no chão é ruim. Eita, vamos aguardar aqui o que que seria, o que que é. Mas o presente é o seguinte. O presente vai, mas tem que voltar a sarapó, que é um peixe, gente. Um peixe que ela gosta muito. E já tem que ir nas águas, viu? Tentar pegar esse sarapó. Tem que ser esses dois dias, porque eu acho que já findou o período. O ciclo deles, né? Porque só uma vez por ano, né? Só uma vez. Só queria saber onde é que ficam esses peixes durante esse período. Onde é que eles ficam? Eles estão no esconderijo deles, no lugar deles se reproduzirem. Se não fosse assim, acho que nem existia mais a espécie. Aí eu acho que... Eu já digo assim, como é que, né? Tudo no tempo ele vai para aquele local, depois sai e volta. Tudo no tempo certo. Fizeram um chiqueiro ali para botar galinha, sei lá. Ali deve ser para prender algum leitão. Ah, certo. Senhoras e senhores, pode luz em seu presente misterioso. Será que eu acho que deve ser um chapéu? Porque na caixão da remédios, menino, tu andas com a cabeça nesse sol quente. Pode ser. Eu não ando, porque eu tenho que amarro um pano na minha cabeça. Senhoras e senhores, aguardar aqui. Nesse momento, muito suspense. Foi o Guaraná, encontramos ali no caminho. Foi atrás de um reboco para buscar uma bezerra na região aí. Ela disse que já fez almoço, gongo, foi comido todo hoje de manhã. Inclusive, ela comeu a metade. O Guadinho comeu outra metade. Mas tem ali bastante com gongo. Que é essa época, meio de maio em diante. Vai vendo. É grande ou é pequeno? É grande. Grande. É numa caixa? Eu acho que é uma abóbora. Abóbora? É. Ah, meu Deus, sei nem o que é que é abóbora. Ah, sei o que é uma lâmpada. É, é uma... É uma lanterna. Para você pescar de noite. Eu comprei uma e dei para o Guadinho. Deve pescar de noite. Eu vou abrir aqui porque... Sim. Mas e a tomada dela para botar para carregar? Eita, e é linda. Olha aqui. Pronto. Aqui é respeitado, viu? A lanterna... Inclusive, quando eu vou pescar a Lumiana, eu peço com a lanterna que ela deu para o Reginaldo, viu? Olha aí. Então, o presente ficou bem certinho. Agora é sua. Essa aí é sua. Rodiloso, muito obrigado, viu? Eu vou caçar o sarapó para trazer para a senhora. Não, deixa. Se a gente não trouxer o sarapó e gravar o vídeo... Como é que é? Se a gente trouxer o sarapó e gravar o vídeo, nós vou trazer. Sim, sim. Sim, sim. Não, deixa. Se a gente não mostrar em vídeo, né? Não tem preocupação, não. No dia que pegar, está tudo bem. Amanhã eu vou comprar peixe de palo. O de palo amanhã tem peixe. Ah, já tem, né? Tem. Amanhã aí é bom. Se peixe de palo. É que é tabatinga, né? Eu também gostei dessa tabatinga. Tambatinga é aquelas que parecem com matá. É, não. Parece um tambaqui. Ah. Só que é mais saborosa a tabatinga. Rodiloso, muito obrigado, viu? Rapaz, pensa num presente de utilidade esse aqui. Pois. Muito obrigado. Eu vou usar e com muito cuidado, viu? É, para não... Não se acabar ligeiro. Deixa eu cair dentro. É. Quando está se acabando a lâmpada, bota na tomada da energia. Pronto, olha aí. Está aqui dentro do carregadorzinho, viu? É. Quando você foi à loja, escolheu bem direitinho e pensou, é esse daqui mesmo? A loja? Não, se acabou que o pai está vendendo aí. Ah, certo. Pois é. Vamos embora ali, não estou com ver como é que está lá a festa do gongo. Se tem, se tem ou se não tem. Não, mas acho que tem. Vou aqui procurar. Pode ser. Porque, olha, dois baldes. Eu quebrei um, primeiro torrei. Foi isso que nós acabamos de comer hoje. Aí o outro balde, eu botava na geladeira, eu torrei ontem e dei para o Galdino, porque ele trouxe um pedaço de carne na tigelinha para mim. E na tigelinha foi com o gongo. Que maravilha. Agora é a raia do gongo. Sim, senhora. Tem um galão cheinho lá, cheio. Tem um balde ali cheio, tem outro cheio ali. Eu vou quebrar aquele. Carvalhoso quebra no machado. Porque hoje eu não quero ir por mato não, porque... Não, você só vai quando eu vier, mas eu cheguei para a gente ir juntos. Todo dia eu vou... Não. Não. Não sei, mas não me arruda juntar. Eu ajudo. Ajuda, mas o Francisco aí não ajuda não. Eu trago mais outro para ajudar. Não. Deixe-me. Pra quê? Pois vamos quebrar. Que é mais prática. Ah, me deixa coisa aí. Esse aqui? É. Gente, que é o famoso tucum daqui cria uma lava, depois vira um besouro e vai embora. Mas antes de ele virar o besouro, a vó de lousa sabe tirar ele muito bem aqui da... E já achou um aqui já. Eu pensava que não tinha não. Aí eu vim falar que a... A mulher veio para a educação... Os tucum não macho nenhum. Mas tem que ter a prática, senão você passa direto. Passa direto. Passa direto. Certo. Aqui é porque a massa molhou. E aí tem que ter aquela paciência, quebrar um por um. É o jeito. Depois torrar. Mas a partir de agora gente, qualquer hora que chegar aqui vai ter gongo aí frito aí guardado. Tem. E só a vó de lousa sabe torrar assim para deixar bem no ponto. Porque às vezes a pessoa vai fazer... É só presta e a gente torrar ele e bota um pouquinho de gordura. Olha só. Mostrava isso aqui de perto. Olha o tamanho disso daqui. Mostra a casinha dele aqui. Olha aí gente. Tá aí. Esse é o famoso gongo de tucum. Já tá... O Gaudinho não come, mas a mãe dele não come não. É, nem todo mundo come. E eu ajunto, faço um monte no chão, aí eu vou catar o que é furado de roco fora para para mim não trazer muito. Mas porque eu não enxergo mais que preste. Mas cadê o seu óculo? Ô papai. Não achei que não tem não. Tem, mas só o tucum mesmo. É. Tá ali, mas... O aí tem? Com o óculo é pior. Ah, certo. A gente não queria saber a dificuldade para trazer esses coquinhos e tucum até em casa, porque... Não, é peixinho bem ali do outro lado. É, uns dois quilômetros, pra ela tudo perto, tudo prático. É, tem espinho, tem cobre, tem riacho, tem sobe e desce. Nada, não passei em riacho. Nem groto. Em breve, senhoras e senhores. Tem torceiro de tucum que tem muito. Olha só, outro grandão aqui. É, tá tudo grande, mas quando for no fim de junho já tô voando tudo. Ou seja, em final de junho esses bichos vão conseguir fazer um buraco no tucum e vão voar. É. E aí, onde ele voar, tem passado por muitas bocas. Mas no dia a dia a gente quase não vê, a gente não sabe identificar qual é esse besouro que... Eu acho que... Não, eu não sei pra onde é que vão voar. Ah, voa pra onde? Não sei não. Quem vem ver. A voz de Deus já tem a pancada certinha, viu? Sem que passar de uma vez. Olha, doze ao mais, tudo bem? A saúde tá em dias. Graças a Deus. Só falta um rio pro rio pra comer peixe. De novo? De novo. O rei disse que antes ia embora e daí ia pro rio e parece que rio não foi mais. Ou já foi? Mas sabe em breve. Talvez em breve. Não, porque hoje é quinta-feira e só falta dois dias pra ir, que ele é domingo. É. Aguardar. Domingo. E a outra tropa de primeiro. Esse calendário por aqui tá bem atualizado, viu? Ora. Onde eles foram comprar as passagens? Compraram. Deu quase uns oito. Uns oito pinhão. Muitas pessoas às vezes precisam ir ao psicólogo pra ter uma boa conversa, até mesmo ter uma medicação pra poder melhorar a mente. Não. Quando chegar lá que vão fazer o... Coisa. Já as pessoas que vivem na roça, elas encontram suas psicologias quebrando tucum, buscando tucum no mato, quebrando coco, pegando ata, mamão, melancia, emanga, pescaria e assim. Agora acabou tudo. É um remédio pra mente. A ocupação. Ah, porque não tem mais. Uma mão aqui não tem. Os filhos sempre se preocupam assim com a mãe de que é... Ah mãe, pai, tá bom você fazer esse tipo de serviço? Pare. Bora viver mais a vida. Mas aí se tirar esse prazer aqui, essa ocupação, vai ocupar com o quê? E aí a mente vai ficar aberta pensando aquele monte de coisa. Isso aqui é bom porque os tucum, os porco que acaba de comer, não estrói nada. E além disso, essa casquinha é um excelente adubo. Botar perto das bananeiras. Não tem mais ninguém, bota o que tem tucum e as formigas que não tem que ler com. A bananeira? É onde bota essa casca que tem os tucum, tem sujo de gom, as formigas juntas. É, é uma terapia ali, tem que ser muito leve. É, é uma ocupação perfeita aí. Um mais um é dois e vai enchendo a vasilha. É, as coisas aqui, as bichas ficam cheias. Mas não vai dar cheio não, vai demorar muito. Não, não dá cheio não. Uma experiência de quase 200 anos. Só isso aqui dá de eu torrar hoje, se eu quisesse torrar. A paciência que remove as montanhas. Essa correria em que as pessoas andam até esperar encher essa vasilha aqui. Ah, bom, não faz preguiça não. É ruim quando ele tá quebrando que não tem. Lembrando que o leite do tucum é muito saboroso. É bom demais. Papai tirava e bota água morna pra tirar o leite. Que só na água fria não dá leite não. É coaiado. Forte, 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 forte. Forte, forte, forte. Forte, forte, forte. Forte, forte, forte. Que dinheiro do rei pra comer tua paçoca de banco? Não, a partir de agora qualquer hora eu passo aqui. Eu sei que sempre vai ter aqui nas panelas. Forte, forte, forte. Forte, forte, forte. Eu passo aqui pra comer aqui o torrado de gongo. Obrigado aí mais uma vez. Você vai ficar essa tarde inteira ocupada. Vou. E essa daqui a pouco a gente não der o destino pra ir por mato. Não, espera a gente chegar. Ah, ainda rinha hoje comia paçoca! Rinha não que hoje não eu vou torrar novamente. Certo, eu venho quando você torrar. Você me passa um WhatsApp ou até mesmo um... Né? Um videochamada. Tirar aqui seu retrato. Já tirei, já. Já tirei. Já acho que é com retrato. Porque retrato e quando acabar, não tem nenhum. Estamos indo embora, vamos para outra região. Em qualquer momento, a gente volta por aqui. Valeu, Tudim. Escuta, Pracito, vai. Só lá para o patão? Vai lá para o cara seca? Talvez seja o cara seca. Você tem algum recado para mandar para ele? Ah, recado não, meu filho. O maior interesse meu é para ele mandar receita como é que faz cocada. Porque eu já fiz muito. Ah, sim, tá bom. Não te esquece não, Jardim. Tá bom. Você é doido. Eu já fiz muito, mas hoje eu não me lembro mais como é, como não é. E para ele mandar receita num papel que a Rosa está indo trabalhar aqui, ela sabe ler. Aí ela diz para mim e eu faço. Tá bom. Que leite tem. Ah, que bom. Açúcar tem. Aí falta só... É só esses dois ingredientes mesmo. Só a receita. Deve saber fazer. Tem que saber só a quantidade de cada. Pois é. O interesse é de vocês para comer gongo. Tá bom. Não esquecer, não. Sim, senhora. Pode dizer para as pessoas que a safra do gongo começou. Começou. E agora vai custar a terminada. A partir de agora só vai achar a vó de lousa em casa às cinco e meia da tarde. Não, é de tarde cedo. Eu não vou... Tá até de noite no mato, não. Eu também como. Eu estava apanhando um feijão ali que o Galdinho me deu, a carta do feijão ali. Tinha se me dado mais cedo, mais melhor. Estava que ia apodrecer o mundo com tanta chuva. Aí. E bem cedo eu rouco com feijão como já foi hoje. E quando eu chego fácil de comer. Aí que eu vou custou o fim. Entendi. Pois está certo, meus amigos. Até o próximo vídeo. Vamos agora para outra região aí, Chaguinha Pescador. É isso aí. Peixe, quanto é, desulta. É. É porque o de Paulo também vende a desulta. É a média aí na região, não é isso, Chaguinha Pescador? É, é isso. Nós já temos peixe lá já só no jeito. Eu ofereci aqui, eu tratei para ele amanhã. Em breve, vídeo de pescaria dos tanques no canal do Chaguinha Pescador. É a segunda de pesca, né? É a segunda. E aqui está enchendo, olha aí. É. Eu gosto de encher porque tem muito ponte. premei todos os tábuas de vôo. Música 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 Música